Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E no vídeo de hoje, nós iremos falar aqui sobre a construção de naves E a gente vai explicar quase tudo aí, ou sei lá, 95% do meu conhecimento sobre naves no Starfield Depois de ficar horas e horas customizando as minhas navezinhas nesse jogo Aqui, né, a construção de nave é uma parada à parte do game É como se fosse quase um software, né, ela pode ser bem complexa para algumas pessoas Então a gente vai fazer um mini tutorial para isso Bem, algumas coisas que vocês precisam saber sobre as naves, primeiramente É que existem diversos vendedores de naves, né E consequentemente, esses vendedores de naves, você também pode customizar a sua nave Um detalhe é que vendedores diferentes de naves possuem naves diferentes para serem vendidas Mas também possuem peças diferentes para serem vendidas Então existem vários vendedores de naves aí, que cada um vai vender uma peça diferente, né A gente vai construir nossa nave num local ali que fica em neon E eles tem peças diferentes, então se você for construir uma nave sua em outro lugar Você vai ver que tem peças que não estão aqui para mim, tá Mas isso não muda ali o fato da nossa nave e das peças, da estrutura da nave Tá, para vocês aprenderem como é que funciona É, vamos lá, então mostrar aqui sobre tudo sobre as naves e construir uma nave do zero aí Deixa seu like, se inscreve aí e vambora para o vídeo Não se esqueça também de clicar aí na descrição, pessoal, para vocês concorrerem ao PS5 e ao Nintendo Switch Lite Ou o valor desses dois consoles, tá Aproveita aí que em breve já vamos ter a data, já vai acabar Então, vambora Então, galera, a gente vai fazer estilo tutorial de Photoshop aqui Brainstorms Tutorials de Starfield, tá Vamos montar nossa nave Lembrando, né, a gente está aqui na Stralgic Land, que fica em neon E aqui, né, cada lugar tem peças diferentes, né Você vai ter peças diferentes para montar a sua nave, né Eu vou pegar a Frontier, né, que é a nave que a gente ali começa o jogo E vamos modificar ela, né A gente apertando B Eu vou falar os atalhos no PC, galera, mas eu acredito que todos os atalhos estão compatíveis também aí com o Xbox, se eu não me engano, né Para você que não sabe, o primeiro detalhe aqui, que é legal saber Às vezes você está montando ali e fala aqui, ó Nave não tem módulos fixados Aqui dá para ver qual que não é, mas às vezes tem um módulo que está aqui para dentro e você não vê A minha dica é o seguinte, você dá dois cliques na nave, ó Ele vai selecionar a nave toda, menos o módulo que não está fixado, tá Essa aqui é uma dica bacaninha, né E você consegue mover a nave toda assim, né Se você der dois cliques Vamos deletar ela e vamos começar a construção aqui para vocês entenderem e não ficarem perdidos, né Porque eu levei um bom tempo para me acostumar Aqui a gente tem a parte da frente, a parte do lado e a parte sul da nave, tá Eu geralmente começo construindo, aqui a gente tem diversas abas, né Mas eu geralmente começo construindo os motores de grave e também os reatores, né Os motores de grave, eles servem para você fazer a dobra gravitacional Então você vai ver aqui no canto, né Que a gente tem aqui o nível de grave, né E aí você pode escolher o melhor motor para você, tá, gravitacional Eu vou escolher um motor bem básico aqui, tá Porque se der erro a gente vai corrigindo os erros É interessante que dê alguns erros, que é para vocês entenderem Porque você vai ali dar de cara com alguns erros, né Depois do motor eu construo o reator, tá O que a gente pode fazer aqui? Você consegue ver que aqui tem uns pontinhos, né Esses pontinhos, essas bolinhas, é porque você pode ligar outras peças nesses pontos, né Se você apertar G, ele já vai mostrar todas as peças que podem ser ligadas nesse ponto Ou aqui, apertar G com a seta em cima, né Ou G aqui, ó, ele já vai linkar E ele vai mostrar tudo que pode ser construído aqui em cima Então tem caso que você vai apertar G aqui Ele não vai mostrar todas as abas Porque você não pode colocar algumas coisas ali em cima, tá Vocês vão entender um pouquinho melhor quando a gente for fazer outras partes E aqui a gente tem um reator, tá Vamos pegar um reator aqui, ó Reator brabo, tá, 52 mil esse reator É... ele é bem caro, né Não, eu não vou pegar esse reator, não Vou pegar um reator mais simples A gente vai montando as coisas mais simples primeiro, tá Vamos pegar esse reator aqui, ó Estelator, que eu acho que é o que estava na nave já Inclusive, né Então a gente já tem aqui o motor e o reator, né Depois disso, geralmente eu construo aqui, né Uma habitação As habitações são diversas coisas que a gente tem Uma coisa que eu demorei a notar e tá na nossa cara aqui É que você vê que algumas tem uns tracinhos aqui embaixo Porque você pode, ó, alterar entre as habitações Tá, e isso é interessante porque, por exemplo, ó Se eu apertar aqui pro lado, a gente tem a oficina A oficina, se eu não me engano, é porque ele não dá a descrição, assim, detalhada A gente fica meio perdido Mas a oficina, por exemplo, ela tem bancadas Tem coisas ali que você pode construir Então é bacana, né Eu gosto de construir a oficina, né Porque ela é interessante E outras habitações a gente pode construir, né A gente tem arsenal, tá Que você consegue colocar suas arminhas Tem uns baús ali, tem uns negócios de exposição de arminha Tá Alojamento do comandante é um quarto Bem legal pra sua nave, né Que é um quarto pro comandante, que é pra você E também a gente tem outras coisas aqui Como Núcleo computacional Tem um monte de computador lá Estação de controle É um negócio pra enfeitar Enfermaria você tem na sua nave também Então você, dependendo Alojamentos É legal porque alojamentos Vai ter espaço pra os passageiros Então é legal você ter alojamento Se você quiser ter mais passageiros na sua nave Então você vai ter que ter alojamentos aí Além do alojamento de comandante, né É, a gente tem alojamentos 2x1 Tem alojamentos maiores, tá Que são 3x1, por exemplo E por aí vai, tá É, a gente pode colocar mais coisas aqui Se a gente precisar, né Coloca mais aí Ó, estação de batalha Que ela é grande Ela fica já aqui em cima Né Aqui o foco não é deixar um negócio muito bonito não Né, mas Tudo bem Tudo bem Câmera de carga Ó, tem refeitório Cara, o refeitório É, é uma peça exclusiva Eu acho que dessa loja aqui Porque eu particularmente Nunca coloquei um refeitório na nave Então, vamos colocar Só depois a gente olha internamente ela Porque eu basicamente nunca usei um refeitório Ele é grandão o refeitório Ele vai ficar aqui Então a gente vai ter os quartos aqui embaixo Né A gente vai ter a oficina e o refeitório Tá A parte da frente A gente já pode construir se a gente quiser Né Ou a gente pode construir aqui, tanto faz A parte da frente da nave Né Que é a cabine Então a gente tem diversas cabines aí Né E cada cabine vai ter um visual interior diferente As máscaras, obviamente, são maiores Comportam mais pessoas, né Tem mais estação de pessoas ali pra sentar E são mais bonitas Então a gente colocou aqui a cabine, tá Então a gente Nossa nave tá um negócio muito feio Né Mas tudo bem, né Tudo bem Depois a gente resolve isso aí Então a gente tem a cabine Né Enfim Agora a gente precisa de Colocar um lugar Porque é pra gente entrar na nave, né Então a gente vai precisar aqui Né A gente aperta G aqui embaixo Que ele já vai linkar, né Novamente Né E aí a gente vai procurar aqui Que ele fica numa aba com um nome meio esquisito Né Alas Ó Alas Nome esquisito, né Que são as docas de aterrissagem As docas de aterrissagem É pra você, né Entrar na nave Conforme você consegue ver aqui, ó A gente entra na nave Tá Essa daqui, você vai ver Ela tem uma escada, ó Ela tem uma escadinha Então O que que vai acontecer A gente vai entrar E a gente vai sair nesse compartimento de cima Que que é na oficina Então toda vez que a gente entrar na nave A gente vai sair na oficina, tá Isso é interessante Porque É A gente vai ver aqui Algumas Algumas vezes vai dar erro Tá Deixa eu ver se eu acho um outro Eu não sei se aqui vai ter essa versão Tem umas docas É que É essa aqui, ó Por exemplo, ó Essa doca aqui vai dar erro Porque, ó A porta dela é pro fundo E aí dependendo Ele vai dar erro, guys Porque você tem uma porta Que sai pro fundo Então, né Você tem que ter alguma coisa aqui Pra você conseguir subir na nave Nem que seja uma escada Por exemplo, você vem aqui, ó Você pode colocar uma escada, ó Aí, ó Você viu que tinha cinco erros Agora tem quatro Por quê? Você vai sair daqui Você vai entrar pra cá E você vai subir pra nave Você tem que ter uma conexão com a nave Senão você não consegue entrar na nave, né Então vai depender muito Aí do estilo de acoplador Que você coloca, tá De doca, né De aterrissagem que você coloca E vai depender muito dela Então você vai ter que ver o interior dela Essa daqui Por exemplo, a entrada é por trás Essa aqui Ela tem uma escada por cima Então, né Não tem muito problema Não precisa ter nada aqui atrás dela Aqui atrás dela Você pode colocar outras coisas Mas você não precisa ter Uma área que você consiga andar, né Acho que deu pra entender Né, então Fique atento Senão vai dar erro E vai falar Ah, você tem que ter conexão Com a cabine Pela doca Então é por causa disso Porque você vai ter que ter alguma coisa Algumas são Uma porta que você sai pelos fundos E não uma escada que você sobe Beleza, agora a gente precisa colocar também Né, os trens de pouso Que é pra nave pousar, né Conseguir ficar no chão Né, existem vários tipos de trens de pouso Tem esse que é tipo perna E tem esse que É tipo uma plataforminha, né Vamos colocar ele mais aqui Dá pra colocar ele mais pra cá Ctrl G Você Se você apertar Ctrl G Colocar a seta em cima E apertar Ctrl G Você vai duplicar o item E você vai colocar ele aqui Lembrando que se você quiser desfazer Você também pode apertar Ctrl Z É igual um editor, cara Isso aqui É igualzinho um editor, tá Você coloca Ctrl Z Se você quiser Né, então a gente tem as docas de aterrissagem Né, falta o que aqui, ó Ele fala aqui Falta um acoplador E motores, né E tem que ter tanques de combustível Então a gente precisa de ter tudo isso, né Acoplador É pra você entrar em outras naves, né Então o acoplador De certa forma Ele vai funcionar Muito parecido Tá Com esta doca aqui de aterrissagem Porque o acoplador Você vai entrar em outra nave Então ele é uma entrada E uma saída pra nave Então o acoplador Sempre tem que tá É... Colado com alguma área Que você ande na nave Alguma área de acesso, né Então quando a gente acoplar Numa nave, por exemplo A gente vai sair No caso do refeitório Porque o acoplador Tá em cima do refeitório Quando a gente for entrar na nave A gente vai, né Sair na oficina Porque isso aqui Tá em cima da oficina, tá Então é bem importante Você saber isso aí O que mais que ele fala aqui A nave precisa de motores Então vamos colocar motores Acho que a gente dá pra colocar Os motorezinhos aqui do lado Depende muito da posição Que você quer colocar, né Vou criar aqui Avulso Né Vamos pegar um motor bonito aqui Esse aqui eu gosto De maneira Esse motor aqui, ó Vou colocar erro Ele porque Ele vai dar um erro pra gente Vocês vão ver o erro Outra coisa Tá Interessante de saber É que, ó Eu quero colocar ele mais em cima Eu não consigo, ó Você tá vendo aqui do lado Que tem RF? Então Ó Se você apertar o R Ele sobe, ó E aí você consegue Ó Colocar as coisas mais em cima Da nave Ou mais embaixo Caso você não esteja conseguindo Fazer isso daí, tá Ou você pode simplesmente, né Ir com a setinha aqui E apertar o G Que ele já vai Linkar direto Né Isso aí a gente já falou Dez vezes Mas é bom sempre saber Isso aqui Tá Enfim Ctrl G pra duplicar Z pra girar Colocamos os dois motores, ó Temos os dois motorizões aqui A nave Não tem pelo menos Um tanque de combustível Vamos colocar também Tanque de combustível, né Tanques Vamos lá Qualquer tanque de combustível aqui A gente pode ser esse aqui Né Mais um pouquinho de tanque Pra ficar Simétrico aí A gente coloca dois tanques de combustíveis Tá Cada um De um lado Aí, ó A nossa nave já tá pronta Tipo, não tá bonita Não tá bonita Mas ela já tá pronta, né Tipo, você já pode usar esta nave Com exceção de um erro Vocês tão vendo que tem um erro aqui Né E a gente vai colocar as arminhas da nave também Claro, a gente não pode esquecer Né Armas e escudo A gente tem um erro aqui Que, ó A nave tem módulos que excedem a classe do reator Isso daqui pode bugar muita gente Por quê? Né O reator Eu coloquei aquele reator mais fraco de propósito Né A gente tem um reator classe A Os reatores, eles são meio contra-intuitivo O reator, em vez de classe A ser o melhor Ele é o pior Então, o classe A É o pior O classe B é melhor E o classe C é melhor ainda Então, a gente tem esses três tipos de reatores, né No caso, eu coloquei um reator aqui Que a gente consegue ver no canto ali, né É um reator classe A Se eu tirar a seta, ele sai, né É um reator classe A E Se a gente for ver o nosso motor Nosso motor é classe B Então, o nosso motor O nosso reator Não suporta o motor que a gente colocou Qual seria a solução aqui? Colocar um motor classe A Ou um reator classe B Né Então, a gente pode fazer isso Só que tem um porém Quando a gente vem aqui em reatores Cadê? Reatores Né E a gente for ver aqui no reator classe B Você vai ver ali embaixo, ó É porque a minha câmera tá na frente Acho que não vai dar pra ver E vocês vão ver aqui embaixo, né Que tá pilotagem nível 3 Ou seja Você vai ter que ter nível de pilotagem Nas árvores de habilidade lá Tem pilotagem E você vai ter que ter nível 3 Pra você começar a ter um reator melhor Né Um reator B E um reator C Você precisa ter pilotagem nível 4 Tá E alguns tem que ter design de nave Mas não são todos, ó Esse aqui, por exemplo Você não precisa ter design de nave Tá Então você precisa de alguns perks Pra você montar a nave melhor A dica que eu dou Pilotagem nível 3 O Sam Cole Que é um parceiro seu que você tem Ele tem isso aqui Então se você tiver com ele Você vai conseguir Pilotar uma nave Nesse nível Entretanto Aparentemente Eu não sei se corrigiram ainda Tem alguns perks De companion Que não estão funcionando E no caso do Sam Cole É um desses Então se você vier aqui Com o Sam Cole Talvez você não vai conseguir Colocar esse reator Mesmo ele estando Com a pilotagem 3 ativa Tá Faça um teste daí Eu não sei se já corrigiram Mas Se não Você vai ter que No seu personagem Colocar essa pilotagem Se você quiser ter uma nave Com um reator melhor Reator melhor Te dá peças melhores Né Então você monta naves melhores E se você não tiver No caso Se você tiver uma nave Classe C Classe B E você não tiver a pilotagem Você não consegue utilizar Aquela nave Então tem nave Que você pode comprar Que tem esses reatores Classe B Classe C Mas você não vai conseguir Pilotar elas Então basicamente É isso né Então se a gente colocar Um reator Classe C Você vai ver que a gente Não tem mais erro Aqui embaixo O classe C É melhor que o B Então ele suporta Os motores classe B E a gente vai ver aqui Que a gente não tem Nada mais de erro A gente só tem Alguns alertas ali Mas se a gente quiser Terminar a nave aqui E andar com ela A gente já pode A gente só não vai conseguir Se defender Mas a gente pode Bem Um erro que pode acontecer É quando você estiver Montando alguma nave Que ela é muito pesada Tem muito compartimento Ele vai dar o erro De que o excesso de peso Para dobras Você tem que reduzir A massa da nave Ou aumentar A propulsão de dobras Você olha e fala Que diabos é isso Resumo É o seu motor O motor que você está De grave Ele é fraco Você vê que o motor Tem impulso de dobra Gravitacional Então você vai precisar Pegar um motor Mais forte Você vai ter que pegar Um motor com impulso De dobra alto Tem um aqui Que tem 50 Tem outros que tem 45, 34 E você vai testando Até ver onde Não vai dar mais erro Você só tem que trocar Um motor grave Quando ele aparecer Esse erro Então quanto mais pesada Sua nave Mais motor grave Você vai precisar Para poder fazer Upgrade nela Beleza? Agora vamos Para nossas armichas A gente tem que colocar Armicha Nos nossos breguetes Vamos lá A gente tem aqui Vamos colocar os escudos A gente também tem os escudos Os escudos são importantes Porque a gente precisa De escudo para a nossa nave A gente tem uns escudos Bem parrudos Aqui Você consegue ver Aqui do lado Da minha câmera Que tem vários escudos E eles vão aumentando Muito mais o nível Então você vai tendo Mais defesa Mas por exemplo Esses escudos são classe C Então esses escudos Mais potentes Você vai ter que ter Um reator mais potente Para poder colocá-los Como a gente já tem A gente coloca A gente pode acopar O escudo aqui Onde a gente achar melhor O nosso design de nave Não está das melhores Esse escudo aqui Ele por exemplo Ele só acopla Na parte de baixo Então você não pode colocar Dos lados Beleza Agora Já tem o nosso escudinho Vamos colocar As nossas armíteas Vamos procurar aqui Armíteas Maravilha Aqui tem uma coisa Bem bacana também Para vocês notarem Sobre as armíteas Vamos lá Vamos pegar um canhãozinho Mesmo Vocês vão ver Que eu não consigo colocar Esse canhão Em lugar nenhum Não dá Ele não junta Então as vezes Dependendo da sua nave Você já vai ter um negócio Para juntar Mas ele não junta Por que? Você precisa ter tipo Uma estruturazinha Que ele deixa Colocar o canhão Se você vai vir aqui Em estrutural Vamos ver uma que deixa A gente colocar as arminhas Porque tem umas Que não deixa você colar Vamos ver se essa aqui Vai deixar Beleza Essa aqui a gente consegue Essa aqui é feita Justamente para isso Então a gente coloca O canhão aqui A gente pode colocar Dois canhões Se você for ver Você vai ter mais dano Conforme você coloca Mais armas Do mesmo tipo Aqui em cima Ele deixa a gente Colocar mais Não Acho que só pode Naquelas partes Ali Só pode Nessas partes Aqui Vamos Deixa eu mover Esse escudo Para cá Geralmente Eu acho que Quando dá Psicocarma Ele tem Esse tipo Detalhe em vermelho É o que eu estou Meio que descobrindo Agora Eu acho Então Essa daqui Tem um detalhe em vermelho Acho que dá para a gente Colocar aqui Dá para a gente colocar Não todo tipo Mas dá Então a gente coloca Um supressor aqui Por exemplo Aqui do lado Dá para a gente Colocar mais Um suporte Bonito Está a nave Não está bonita A gente está fazendo Só para mostrar Você vai querer fazer Um negócio mais caprichado É que esse aqui é bom Que deixa para a gente Colocar três arminhas A gente pode colocar Mais um supressor Aqui E a gente coloca Um laser Aqui Outro laser Cadê o laser Laser Colocar um feixe de prótons Aqui Vamos tirar esse laser Duplica Coloca dois feixes de prótons Beleza A gente já está com As nossas arminhas E escudos Só que ele vai estar Com um erro Vocês estão vendo aqui A nave Tem armas Que devem ser designadas A um grupo Então a gente vai precisar Agrupar isso aqui em grupo Então tipo O A0 Geralmente é A0 A1 e A2 A0 é o clique do mouse A2 é o clique esquerdo Direito do mouse E o A2 é o G Quando você vai atirar Com a nave Você tem o clique Os dois cliques E o G Dependendo do Xbox São outros controles Então você vai definir aqui Supressor vai ser o A0 Por exemplo O prótons vai ser o A1 E o canhão Vai ser o A2 Então agora a gente tem As nossas armas aqui E a gente consegue ver Que as nossas armas Agora tem níveis aqui E a gente consegue medir Se está bom ou não Se quiser colocar mais armas Tipo Mais canhão Para Mais canhão não né Mais supressores Ele vai aumentar mais aqui Porque quando a gente passa em cima A gente consegue ver De qual categoria É esta arminha né Ele deu um errozinho aqui Né Ó É até bom ter dado esse erro O módulo de acoplador Deve ficar numa Estreividade externa na nave O que aconteceu aqui A gente colocou essas coisas aqui ó O acoplador ficou mais embaixo Então você não vai conseguir Acoplar em outra nave O acoplador tem que ficar Sempre no topo da nave Como que a gente soluciona Isso aqui A gente coloca uma construção aqui Vamos lá Habitação né E a gente coloca Pode ser um depósito Pode ser uma escada Por exemplo né E coloca o acoplador aqui ó E ó Nominal nossa nave Não tem mais nenhum erro Né Então a gente Tá horrível Tá feia demais essa nave Tá feia demais essa nave Né Eu acho que não dá nem Pra colocar ali Ali na frente Eu acho que dá Vai Eu queria melhorar o design Aqui ó É Tá horrível Tá horrível Tá funcionando Tá funcionando A nossa nave né Então vendo o teste de voo Apertando C A gente não tem mais nenhum erro aqui Né Então É Ah Outra coisa né É A gente pode mudar a cor da nossa nave Então se você quiser Dar dois cliques na nave Ele vai selecionar tudo Apertando J A gente muda a cor geral da nave aí Se a gente quiser Tá Esse cinza ficou estranhamente bonito Aperta Enter E pronto Né Você pode mudar a cor de peça por peça também Clicando em uma Né Só uma E apertando a cor aqui Se você quiser Tá Beleza Nossa nave está pronta Né Apertando ESC aqui Né E aceitando Tá Massa né Tá massa Vamos tornar a nossa nave principal E a gente vai entrar na nave E vai ver aqui Como é que ficou Né A nossa construção final Bem Antes de mais nada Vamos falar aqui De algumas habilidades Que a gente tem na nave Tá Que são perks Né E habilidades que são necessárias Podem ser necessárias Se você quiser montar a nave Tá A gente tem diversas habilidades ali Pra nave né De sistema de motor e tal Mas As importantes foram Aquela que eu falei Pilotagem Que vai deixar você Né Até o nível 4 Pilotar naves E consequentemente Comprar Né Reatores maiores Colocar peças mais fortes Né Isso aqui pode ser bem interessante Como eu falei O Sam Cohen Já tem É Essa pilotagem No nível 3 Se você estiver ali na party Assim que desbugar Você vai Não precisa colocar Né Essa habilidade Caso você não queira Outra É o design de nave Que também né Vai Desbloquear Algum Algumas coisas novas Não é algo Extremamente essencial Mas se você quiser Desbloquear tudo Na criação de naves Vai ser essencial Você ter esses dois aqui Outra coisa Que eu já vi Que é muita dúvida Que você Às vezes Construir uma nave gigante Mas você Não consegue colocar Pessoas ali dentro Tem um limite Acho que de 3 pessoas Você fala É Construir uma nave gigante Tem espaço Mas não dá É porque você precisa Do comandante da nave Tá Que é uma habilidade Que fica lá embaixo E aí você vai Aumentando o número De membros ativos Que você pode ter Chegando até No nível 4 Ter 8 membros De tripulação ativa Então né No quesito nave Assim Os pontos mais ali Pra você chamar atenção É esse Do comandante Né Pilotagem E design de nave O resto É questão também De melhorar Combate Armas Etc Mas na construção São esses 3 aqui Que eu falei Beleza Então vamos lá Ver a nossa nave Como é que ficou Ó Essa aqui É a nossa nave No espaço Ó O chininho dela Né O G Ó E aqui a gente tem Os níveis Né Que a gente pode Colocar no escudo E etc Tá Ficou feia pra caramba Né Mas enfim Vamos olhar Dentro da nossa nave Pra vocês entenderem Mais ou menos O que a gente fez Né Se eu não me engano A saída Era a estação Era a estação culinária Eu não lembro Ah não Era a oficina A saída Que era a nossa oficina Que a gente colocou Então a gente vai ter tipo A maioria das coisas Aqui de pesquisa E tal É bom Eu gosto de colocar A oficina perto Pelo fato de que Pô Fica muito mais fácil Né Aqui é a descida Pra nave Né É a área Que a gente colocou Pra Quando a gente descer Da nave Subir de volta Pra ela Tá aqui Aqui se eu não me engano Acho que lá do direito Era nosso quarto Não era Eu acho que é isso Né O quarto Eu não lembro agora Se era o quarto Tá Tem um console ali Enfim Né A gente colocou Uma areazinha aqui Do outro lado Aqui tem uma salinha Se eu não me engano É a sala de tripulantes Tá E Acho que Em cima Foi que a gente colocou O refeitório Então acho que o refeitório Vai tá aqui pra cima Sempre que eu monto a nave Eu esqueço Como é que tá A configuração dela Até eu acostumar tudo de novo Eu bugo né Tá Aqui é o refeitório Ó A gente tem um refeitóriozinho aqui Aqui tem uma outra salinha Ó o superfão aí Limpando o chão Isso aí Continue aí meu nobre Limpa aí a nossa nave É Então aqui a gente tem a área Toda culinária Ela é bem grande mesmo Tem uns depósitos ali e tal Né E aqui É a área que a gente acopla Né Aqui ó Se a gente for acoplar Em outra nave A gente vai entrar e sair por aqui E aí a gente desce por aqui E vai lá pra nossa cabine de comando Né Então basicamente guys Essa aqui é a nossa nave Tá É assim que vai ficar a configuração No caso da nossa Mas acho que deu pra vocês Aprenderem bastante Sobre a construção de naves aí Tá Embora esse vídeo tenha ficado Um tanto longo aí Eu acho que foi o suficiente Pra vocês entenderem Eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo Um grande abraço Um beijo Até a próxima Tchau tchau